Agora aí vai Boi, bora, 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 bota Boi pra cá, bota Boi pra cá Boi passando, bota a posição, acredita, vai no Boi Diego, vem na peste da Jolena agora, vem no Boi, bora, zero Vai no Boi, pode vir agora Neto Nunes, 0-2-10, 0-3 já vem, passou a volta até se travar na direita, pode ser que brincai Vai no Boi, hein A Dupa já converte o Boi por... Bora, bora, cato com a companhia Neto, manda Boi Aí Neto já vem na pista, ele já autorizou Aí o Boi já parta a Dupa, desce trabalhando, vai no Boi Pode vir agora o Vaquero Neto que vem na pista, tem travada a canhota, o Boi resiste E vai Boi Depois, ele já autorizou, o Boi já parta a Dupa, vai trabalhando, vai no Boi Aí a posição é correta, vem Sandro, agora vem Sandro, vem a 0-5 É se trabalha, chama na potência da direita, o Boi desequilibriado Valeu, Boi Ele passa a volta, acredita, desce, trava na direita, o Boi pesou no braço Hoje a parta a Dupa vai trabalhando, vai a cavaleiro Neto chegando O turno na mão, deixa descer, posição correta, trava na canhota O Boi resiste, vai embora O Boi tem que passar agora, deixa passar O Tabepa já recebe, em Dedé, vem Galo chegando, passou a volta, desce, segura Lídio Sem aproveitamento Agora o Austin, vem Zé de Bina O turno na mão, passou a volta, desce, trabalhando, vai descendo, segura Sem aproveitamento Agora já vem a 0-9 que vem até e vai preparando Agora vem Geraldo Neto, vem Alcimário Ele cabutou na mão, recebe, agradece o presente, passa a volta, acredita Desce, segura, garoto Valeu, Boi A dupla já Buscar Alcimário, vem pegar Alcimário Isso agora, chega Alcimino Vai descer Por trás do Boi Alcimário, vai por trás o patrão E agora nessa viagem, chega, chega Alcimário Por trás do Boi Lado esquerdo Bora, bora Alcimário Tem Boi na pista, tem Boi na pista Pode deixar o Boi, por favor Boi pegando a contramão, ele vai trabalhando, vai no Boi Bota o Boi pra passar, o Boi na contramão A Dupa trabalha, a Dupa assiste O Boi vai rompendo A Dupa trabalha, o Boi Boi quer passar na contramão É, deve em seguida Ai, meu Deus Lembro que no começo É, deve em seguida Vai do Boi, Dadé Bora, tem que passar agora Deixa passar, deixa passar Boi vai agora, bora meu compadre Vem buscar o Bovino O Boi tem que ir agora O Boi tem que ir nessa viagem agora Boi passou na posição Correta, ele vai trabalhando Valeu Boi Pode vir, Vivi agora Desceu, botou na mão Chama na direita Boi desequilibrado Valeu Boi Ele autorizou, foi passa na posição Correta, a dupla vai descendo Trabalho perfeito Passou a volta dessa rocha Vem Aldair Tá na tua mão Desce, segura Garoto Zé Sem aproveita Vamos lá, meu garoto Ele autorizou, foi passa na posição Correta, ele vai trabalhando Valeu Boi Recebe o presente Passa a volta Vem Aldair Vai Aldair descendo Pode vir agora Diego Freitas Tá na tua mão Desce, segura Garoto Zé Desce, aproveita Já não volta mais Diego Freitas Vem agora Vai do Burão Tá Diego na picha Vai na caduca Corral Troca de Gil Troca de Júnior Maia Vem na picha E aí, e aí Ele autorizou Boi, já passa a dupla Já vai trabalhando Vai no Boi Pode vir agora O vaqueiro Igor Fernandes Vem Igor Fernandes Vem Igor Fernandes Vem Igor Fernandes Esse trabalha Chama na direita Vou dizer que ele vai brincar Valeu Boi Bora Igor Vem Igor Cadê Igor É um Boi Tirando o pé Vai trabalhando Vai no Boi Vai Tem, tem, tem O turno na mão Passou a volta Desce, arrocha Não vai pra faixa Segura Zé Vem aproveita Já não volta mais Vem, deixa passar Bora, bora, bora Deixa descer Compa Agora Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vemaaa Detroit Bora, bora, bora Pega o boi por trás e bota pra cá Bota no meio Boa, Zé, botado pelo lado errado, né? Paulinho, cadilata, vem agora Ele já recebe, até vai com ele Vai Paulinho descendo, vem Lissandro agora Tá na tua mão pra fazer, valeu, garoto Acredita, vai no boi Desce e solta na canhola, desequilibra e já cai Valeu, boi Aí começa a sequência de reitor Catuca, manda, boi Vem buscar, chega Bora, 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 bora Deixa passar, deixa passar agora, viu? A Lissandro tá na frente, vem buscar agora Bota dois pra lá, certo? Deixa passar agora, bota pra cá Agora Passou na posição correta O trabalho é perfeito A dupla vai descendo, vai no boi Ele passa a volta Vai Lissandro descendo João Nelo, vai com ele Desce e segura, garoto Agora deu boa, hein? A dupla que vem na pista Agora quem é próximo Já passa aí Passou Vai malhando Pode vir agora o vaqueiro Netinho Alencar Tá na tua mão, Geraldo Neto Pra fazer valer Desce e segura Valeu, boi Valeu, boa, hein? É parroquia Netinho Alencar Já prepara em seguida, Alô Alô, vai ao Mi Pereira Já prepara e vem A desce que desceu Tudo certinho Libera, manda, boi Vamos lá Ele autorizou Autorizou Boi já passa A dupla vai trabalhando Vai no boi Vai Netinho descendo Onde vem vai ao Mi Pereira Agora Putou na mão Passou a volta Verifica a distância Rocha o nó Desce e segura, garoto Só me quer de pachada Quando é a sexta-feira Valeu, boa, hein? Vem na pista Tá no pé do Bruno Vem na pista Já prepara 21 Pra vir em seguida Vai no boi Ele autorizou Boi já passa A dupla vai trabalhando Pode vir agora Juninho Agora vem Juninho Já recebeu Passou a volta Desce trabalhando Acredita Posição correta Trabalho na mão Canhota Por isso Que ele brincai Não lembrou Não lembrou Não lembrou Não lembrou Não lembrou Nem aproveitamento Vem Juninho Fica atento Vem Geraldo Neto Em seguida Vamos lá Bora, bora, bora Vem lá Passou na posição Correta O trabalho é perfeito A dupla vai descendo Vem Geraldo Neto Voltando O turno não passou A volta Trabalho Acredita Segure Já pensou Que eu não sei Boa trabalho Boi já passa agora Boi quer passar Do lado errado Tá que ajeitou Comindo o lanche Vem aqui por favor O Marinho Pessoa descendo Passou a volta Vai na ponta Do protetor Desce Segure Valeu, boi Tem feito Valeu Falta buscar Vem buscar Lado correto Vem ao Cimário Bora, bora pra cá Bora ao Cimário Vem buscar Chega agora Boi tem que descer agora Isso Vai nessa viagem agora Vai no boi Geraldo Neto Foi passando na posição Qualquer Ele vai trabalhando Vem na pe... Vem Gabriel cansando o gado aí Alcimário Vem pegar o Cimário Por trás do bovino Pra descer Pra lá que ele vai Agora o Cimário Agora bota pra descer Deixa passar agora Agora vai Agora vai Boi na posição Vai no boi A dupla desce Trabalhando A rodada vem a 0-2 Começando a rodada Geraldo Neto já passou A ponta desce Trabalhando Segura Garoto Valeu boi Pode deixar o boi Dez fizeram Aí vem o parque Aí vem o parque Tá brigando E no boi Vai deixar o boi Vem nego agora Na ponta do protetor Já fez a volta Vem pra cá Levanta e vem Aí vem negra É pra fazer Valer Segura Garoto Zero Aí vem o hostinho Aí vem o lagode Velhos Ele vem montando Na burguesia Aí vem ele Na ponta do protetor Fez a volta Botou o pneu Vem com você Garoto Agora O boi vai diminuindo Vai ficando Pra trás do hostinho Retou O hoste é pra cá Sem mais que o show É aqui O show é no teradinho Na ponta do protetor Controla e vem pra cá Levanta que eu quero ver É pra fazer Valer Valeu Gustavo Levanta e vem pra cá Que eu quero ver Aí vem o dedinho Na ponta do protetor É o alenca ranchi É pra fazer Valer Segura O ladinho Zero Ele vem O queijo que vem agora Vem com você Garoto Aí vem Dedé É pra fazer Valer Dedé Pega Segura Dedé Zero Diego Freitas Aí vem Rodrigo Aí vem o parquinho Gabriel de Freitas Aí vem São Pedro Diego É pra fazer Valer Segura 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 Balada E quatro Zero Sem aproveita Esses é o último gol de semana, é Parque Mário Augusto, é Santa Cruz, aí vem Geraldo Neto, na Caldo do Boi, já fez a volta, controleu, levantei e vim pra cá agora, toca, 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 botou, opinião, vem com você, é pra fazer valer, Joraninho! Sou doido, vou no chão, vou no chão, vai no chão, aí vem Paulinho, na puta do protetor, já fez a volta, vem com o gol, É pra fazer valer, segura, Paulinho Sem aproveitamento Sem aproveitamento Lissandro vem, representa a equipe São Luís e Aras Aí Vidiolino, deu protetor, passou o cabelo fino Ele vem pra cá, garoto, vem com você Tem que fazer valer, vai bater com o Geraldo Neto É pra fazer valer, segura Valeu, boludo Na ponta do protetor, vem com você, garoto Já fez a volta, lutou a opinião É pra fazer joveno, segura, segura, segura Sem aproveitamento Aí vem a terra do poeta, aí vem Fabiano da Cine Aí vem a burguesinha, aí vem o Astro Pra fazer valer, o Astro Aí vem o Astro, na ponta do protetor, você garoto Dá pra fazer valer, o Astro, pega, segura Autorizeu, olha o chão, olha o chão Aí vem o Astro, na ponta do protetor, vem com você Dá pra fazer valer, segura, garoto Valeu, boludo Esse gordinho que faz a diferença na sala do guardado Deixa passar, deixa correr São Pedro do Protetor, tem que ver aí Bora, Rodrigo Bora, Rodrigo, bota pra cá, bora, roro, bora, roro Aí é retro Tá quer ver aí, tacado do boi Fez a volta, controlau, vem com você Lisandro Marques, é pra fazer valer, segura Valeu, boludo Valeu, boludo Só fica um juro Dois, vem valer Brasil Vai subindo o Geraldo Neto pra abrir mais uma rodada Depois Zé e Santos Astro ali, olhado pelo Vaqueiro Aí vem o Tornado, na ponta do protetor, vem com você pra fazer valer E... Ego Freitas Zé Diferente, Geraldinho Primeiro na etapa, primeiro na bota também, viu? Só ficou faltando o Amador Até aí O Juca tava na sua torcida aí, viu? A galera lá tava grande Parabéns, Cabelo Fim Essas duas feras aí, ó Que deram várias rodadas nessas duas máquinas Bem esperadas Cruxeram a bandeira de sua cidade E defenderam boi a boi E aqui eu quero convidar a pessoa do Bisnet Juntamente com a Bandu Vira pra lá, vira pra lá Transmissão lá, transmissão lá Pra cá, pra cá Ó, atenção, atenção, pessoal da categoria de Madu Já pode ir Conectado com a gente aí, meu amigo Guina Meu amigo que a gente falou muito nessa semana Meu amigo Caçapa Logo Tu, viu Guina? Tá na cidade de Tours, conectado com nós Alô Caçapa Logo Tu! Ô, Tauta, segura o musical, Tauta Olha Olha, depois de várias rodadas Boi a boi, correndo junto Essas duas duplas Uma de Santa Cruz, uma de São Paulo, do Potangir Decidiram parar Pra preservar a integridade física de cada animal Que aqui passaram Eles que fizeram também belíssimas disputas Nas etapas Disfruta da etapa Na categoria aspirante Na categoria amador O mesmo concorrido nas duas Eu quero começar aqui, ó Por a descrição ficou o Geraldinho, né? Novamente com o microfone, né, Geraldinho? Representar Santa Cruz É um orgulho Sua cidade Vai adianta por essa fera, Alcimário Alcimário Mais uma vez Cada prêmio Cada primeiro lugar Cada decisão Cada título é uma emoção Qual a emoção que você sente nesse momento Vai passar A toda internauta que está nos acompanhando Pela TV da Aquino Qual a emoção que você sente agora Em se tornar campeão novamente E terá por essa fera Que você tem a dizer A toda a galera que está nos assistindo E todo o público presente Com você, Alcimário Primeiramente, bom dia a todos Que estão aqui no parque Queria agradecer mais a Deus Venha ao benção meu, o Geraldo Ao nosso parceiro velho aqui Que achou essa moto Aos outros competidores Que estavam na disputa também E só tem que meemorar agora, né? Mais um bi aí E agora vamos pra frente, né, Geraldo? Valeu, valeu, Simai Parabéns 50% da carreira De esteira, né? Simai fez 50 Cabelo fino, 50 E deram o título pra nós dois Geraldinho Mais uma vez Primeiro lugar garantido Caixa Qual é a emoção dessa vez Agora, meu amor? Representar novamente O seu pai Representando o parque Maraguste Ele traz a bandeira De toda a família De Simãozinho E nesse momento Estão na torcida Pra vocês lá em Santa Cruz O que é que você tem a dizer A todo o público presente Hoje segunda-feira E a galera aqui Na ao redor Tá presente Qual é a emoção, meu velho? Bom dia a todos Eu quero dizer Que eu estou Estou muito feliz Por ter me consagrado campeão Aqui duas vezes E dessa vez Rachando uma moto Aqui com meu amigo De São Paulo Potengi Eu só tenho a agradecer Peiramente a Deus Por ter conquistado Esse título A meu amigo Alcimaro Primeira vez que eu corri com ele E graças a Deus Deu tudo certo E eu só tenho a agradecer A meu pai Que é o incentivador De tudo isso Que tá em casa Na torcida por mim Meu irmão Minha família Minha mãe Minha namorada Meu amigo Rianco Que tá em casa Na torcida Torcendo por mim Quero agradecer A meu amigo No circuito Aqui Pela belíssima festa E é isso aí Obrigado Beleza 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 Gerardinho Lissandro Lissandro Ganhar prêmio é bom Em família Mas gostoso Falado do irmão Melhor ainda Com a emoção Você tá sentindo No momento Agradeço também A toda a galera Que tava em São Paulo Do Potengi Desde a madrugada Torcendo por vocês Vocês nessas duas O Marco tá aqui Fizeram valer E decidiram parar Devido Preservar A integridade física Dos anais de vocês Com a emoção Lissandro Primeiro Quero dar um bom dia É bom demais Rachar uma moto Com a nossa amiga Que É E ao lado do irmão Melhor ainda E Graças a Deus Deu certo Valeu Lissandro Não deu Na etapa Mas Deus na moto É como diz O ditado Deus escreve certo Colinhas tortas Chegou a sua hora Todo vaqueiro Tem seu momento E o seu momento Chegou Ao lado do seu irmão Representou a cidade Do meu amigo Meu pai Velho Leandro Todo mundo Todo mundo aí Show Beleza Beleza Bora Quem vai fazer a foto Inicial Tchau 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 Tchau